Bom, tudo bem, então foi complicado o tratado de um aspecto de milicianos, né, mas não sei, possuíam vir e justamente por isso me interessa de conversar com as pessoas para adaptar também, e direcionar, por isso me ajuda também muito. É, o que inicialmente você deu foco na questão da pacificação e das UPPs, né, da participação visando as Olimpíadas, a gente está discutindo já a questão dos grupos organizados, as milícias e tal, e eu me confundi, já me meio que me confundi, é tanta coisa que a gente acaba falando de, é, indo falar um tema e acaba, acaba misturando tudo, né, então, é, eu acho assim, Valdes, o foco é, é, esse tema acho que é um tema mundial por conta dos eventos, né, então, a, a, trabalhar essa relação acho que vai ser perfeito, acho que tudo produtivo para a sua, para a sua abordagem, para o que você vai trabalhar, e a gente tem aqui uma relação muito legal com todo mundo, com as polícias, com as vítimas, com algumas pessoas do poder público que comungam do que a gente trabalha, né, e isso é tranquilo, porque uma coisa é só meu olhar, né, meu olhar, é, eu, é, quando eu falo às vezes que defendo, não, eu acho positivo a questão, eu tenho minhas críticas, né, não, mas eu acho que no final o saldo é positivo, a ocupação, a pacificação, o pessoal, os movimentos que são, radicais, se contra, não, a sua, é só uma, não, pera aí, gente, mas eu nunca teve nada, não tô dizendo que o cara é bom, não. Você tem certeza, tem certeza, tem certeza, tem certeza, tem certeza, tem certeza de dizer que a pacificação é ruim, a pacificação é bom, ó, sim, mas se perguntar para milhares de pessoas na comunidade, é, agora, uma coisa nada nerviosa, só que atrás, e até O meu momento é excesso de corrigão atrás desse termo de pacificação, é isso que me dá a linha, é isso que eu quero mostrar, é isso que é um pouco mais, entendeu? As dúvidas. Sim, mas é claro, vocês falaram, são questões específicas, o meu medo, novamente, é me repetir e correr até medo, eu gosto mais de esclarecer uma dúvida sua do que ficar, porque, por exemplo, a pergunta que você fez sobre continuidade, não há como ter uma avaliação da continuidade, o óbvio seria não ter continuidade, porque poucas políticas públicas se dão continuidade dos outros governos, o próprio governo federal hoje mudou, manteve mesmo o grupo, mas a política de cultura, por exemplo, mudou radicalmente, era uma política que estava dando certo, dos pontos de cultura, nós somos pontos de cultura, então era um super certo país afora, 4 mil pontos de cultura no país afora, e se estampou essa política, e não era um governo de oposição, era o mesmo grupo político, né, então dizer se vai continuar ou não vai continuar, só nós não temos, assim, como ter uma certeza aí, o meu entendimento é que não vai continuar, o meu entendimento vai continuar, mas dependendo do gestor, é que vai se perceber o que vai mudar. Uma coisa que é dada, que a gente trabalha muito aqui na Baixada, é o seguinte, obrigado, é o seguinte, é, não vou entrar nos nomes que parece que eu estava promovendo, a gente sempre teve, nos municípios da Baixada, a gente sempre teve, nos municípios da Baixada, pessoas ligadas à violência, como gestores, como prefeitos, em alguns municípios, mais recentemente, elegemos pessoas, a população, mais progressistas, umas mais, outras menos, mas, quando essas pessoas saíram do governo, e voltou com as pessoas, não ligadas, simplesmente a questão da violência, mas com uma gestão mais, é, desqualificada, mais corrupta, corpo não, enfim, né, mais, assim, mais escandalosa, a população já se digna, ela que já se criou, esse é o conceito que a gente trabalha, nessa ideia de cultura de direitos, existe uma ideia de cultura de violência, ali você pode ser violento, né, a gente quer trabalhar, é, e aí é uma, uma luta para muitos anos, que a pessoa se fique indignada, né, e, e, tenha o direito com uma cultura pessoal, não, você não pode, ontem à noite, por exemplo, foi abordado por policiais, o cara não sombra o carro, corte o carro aí, porra! Quando eu saí do carro com a postura, eu sabia muito bem dos meus direitos, né, sem ofensivo, sem ser ofensivo e tal, você já vê os caras que tomaram a postura diferente, né, opa, peraí, né, é, e eu tinha acabado de sair de uma comunidade, eu tinha passado, tinha uma pessoa de uma favela, perto do aeroporto, perto da Ilha do Galeão, da Vila do João, aí, no final, eu falei, senhores, eu raramente sou parado, por que você me parado? Ah, não, você saiu ali no ponto de venda de drogas, eu falei, tudo bem, eu falei, deixa uma senhora, uma criança ali, macarona que eu dei, né, então, essa ideia da, 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 muda a cultura do local, muda, você deve rodar muito mais do que eu, conhecer, com estruturas diferentes, você chega no local, eu trabalhei como diplomata, ele falava que, é, 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 na África, em alguns lugares, que ele foi, teve missões lá, que o fato do assassinato, ó, a plena luz do dia, por uma gente pública, é uma coisa que ninguém se, ninguém se espantava, né, aqui no Rio, em algumas comunidades, isso, se isso aconteceu, ele acontece, mas quando você muda essa cultura, ah, o cara que assassinou, ele foi preso, né, é, e depois voltar de novo essa, essa, é, é, esse modo, operando essas polícias, eu tenho o entendimento que a população vai se indignar mais, vai cobrar mais, não só os movimentos, os movimentos são muito pequenos diante dessa máquina toda. A gente consegue fazer, tem alguns avanços, tem alguns avanços, né, o Brasil nos últimos 20 anos avançou consideravelmente, eu, 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 eu não gosto da, de dois discursos, a da vítima e da terra vazada, isso só, o discurso de vítima, a gente sofre, a gente ameaça, é, mas nada está levantando muita bandeira, porque você só, só favorece essa prática, a gente, né, e a da vítima, não, nós, 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 não, é, sei cá, vale-caut, né, cortando, contando com a, ah, os índices, a violência e tal, é, isso a gente também, às vezes, tem problemas com as polícias e com os movimentos, né, os movimentos falam que a gente é próximo às polícias e os polícias, que a gente é sectário, que a gente é do movimento, é, eu falo assim, gente, olha só, a gente, essa fala não é minha, até, estou reproduzindo, olha, a gente diverte uma série de coisas, para que a gente converte? O que a gente concorda? Né? Quais essas coisas podem discutir? Exato, porque a partir daquilo ali, você consegue, e aí o cara que está no negócio com o tráfego, o agente público que está com o negócio com o tráfego de drogas, ele, naquele meio ali, ele perde a área de manobra, não tem como você pegar e prender todo mundo, não tem como, não tem como, se fosse isso a CPI que o Marcelo fez, estava realizando o problema das polícias, não resolveu, não resolveu, mudou, né, e o que eu tenho falado sempre, repetindo muito nos últimos anos, que é o grande desafio de a saúde pública do Rio, o tráfico, ah, o crime organizado, organizado, balela, moleque, sabe, dá um tiro, sabe, Exatamente, eu organizo, eu organizo não é um moleque, que organiza que está atrás disso, todo mundo sabe, que não é um moleque, ele nem sabe o que está fazendo, coitado, entendeu? Então, o que a gente acha de discussão, de desafio de segurança pública, são exatamente os grupos organizados, que eu escrevi, tem as suas garras profundamente em casa, uma coisa pública, o doutor Claudio, que era da Drapa, numa audiência pública, ele estava falando sobre a máfia da Itália, Sim, 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 Falou muito sobre a máfia na, a máfia na, na Itália, em que, há certas praias, em que, assim, você não pode parar o carro, eu não sei se está mais próximo aí, você tem que pagar uma taxa, e que controla aquele, aquele negócio ali, são as famílias, são as famílias, são as famílias que controlam aquilo ali. E a gente tem uma coisa muito parecida aqui, o mesmo agente público que organiza milícia em comunidades, tem uma empresa de segurança que faz segurança no condomínio de luxo. Então, o que me dá medo é a sofisticação do crime, né, porque o, o, o tráfico, você está vendo, a Rocinha, a Rocinha é um grande monstro, se ocupou, né, é, 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 tá lá, tem seus problemas, você viu que não é impossível. Eu cheguei a certos momentos, eu acho que várias pessoas, acharam que, assim, essa conjuntura nunca vai mudar. Isso está dado, a música aí, a gente só fala assim, não, vamos jogar uma boa lá e acaba com isso. Né, a coisa, igual o episódio lá do Alemão, que as pessoas pediram, você deve ter visto essas imagens, rodou módulos, para ficarmos pedidos com uma estrada, você quase... Sim, sim, sim. É, as pessoas estavam vibrando, torcendo para que eles fossem todos ravejados. E eu estava no garrafamento, o vídeo não parou naquele período, eu estava no garrafamento, né, e estava no Twitter, a filmar, ah, o Marco, não sei o que, mata, 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 o cara, comecei a ficar indignado com aquilo ali, quer dizer, você promover a tal da normatização, a cultura da violência. E aí, Obrigado.